A vida foi diferente O ato foi de uma galáquina O simples e pura passa Vai ter que ver que você é eterno Enquanto o mundo subiu nessa noite Eu não entendi Eu não entendi a palavra do Senhor Eu não entendi a palavra do Senhor Que o seu sonho seja realizado Que o seu coração Que o seu coração seja De vontade de Deus Eu entendi a palavra do Senhor Que o Senhor seja salvo Que se fosse ser eterno Que se você descançar do Senhor Ele reivindará os desejos do seu coração E na minha Bíblia Que é igual a sua Bíblia Que é igual a entregando a luz que está aqui Está escrito lá em mim Que Deus me honra para mentir E muito menos filho do homem Para se arrepender Então o que está escrito Deus vai te dar Vai atrás do meu Senhor Senhor que tem que ver Que foi o encontro maravilhoso O encontro com Deus O qual o Ato 79 É hoje aqui Para te apresentar Se você Tiver um pouquinho de temor assim Não aplauda o Ato 79 Não aplauda o Rei de vocês O Senhor dos Senhores Porque Ele é digno de todo louvor Toda adoração Ele é digno A palavra da Senhor diz que no Antigo Testamento As pessoas louvam o Senhor através de palmas Então vamos louvor o Senhor Mais um noite através das palmas Amém? O Encontro com Deus O Encontro com Deus Bom Jesus é o caminho Dá um like ali na base Do seu passado Do seu passado Jamais me lembrarei Jorando calma Não contigo sempre rodei Eu preso o meu amor de velho Quando nos atingi o consenso Pesando a babada O Encontro com Deus Todo propósito Eu não suporto Pira e mexe Vem as crises Verdo minhas roupas Eu não adquiro Nada é triste Me ajuda a Deus Segurar a onda Se eu tenho temor Quero lembrar do passado Se for sempre De ter seu caminho Pra outros Aqueles outros Não apareço Não vendo o que de mim Querem notícia Sempre mesmo Viver só Foi tudo no fundo Eu já sabia Teu espírito Olha pra mim Não suporto Mas pra mim Me suporto Eu tento fugir Eu ouço a voz da minha dor Meu espírito Olha pra mim Eu quero me encontrar Esse primeiro amor Provei Estou provando Pai agora O que tu gosta De notinha Prefeira Todo com o outro Muitos em esperança Resulta em peso No momento Quero seguir Nesse caminho Seu que sobra Um motivo Me usa Deus Eu quero ver Eu tô amulindo Satã Vem pra matar Ele atrás Ele é o crime Sem deixar Eu só vim Estado crítico Nos dias de hoje Na rua É um desafio Nada do que eu falo Mas pra tudo As coisas em seu tempo Você é pequeno Desaforadamente pequeno O que passou Passou Só resolveu O Senhor É minha base Pois sei da onde me tirou Vem se na paz Eu vou te agradecer Momentos tristes E alegres Vem te dizer Mas o que eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Pela merenda Nós estamos Eu tenho O irmão É tremendo Em toda hora A todo momento A troca É sobrenatural Leventas de Jesus Este é o sinal Mas inato Na vida Brilha Só mora Na cima Tudo favor É só te corrupirar Ouça a dor da linha Doa Nação Paz Espírito Dá-lhe Pra mim Não sou Paulo Mas pede em mim E se o fogo Voltei a fugir Ouça a dor da linha Doa Teu Espírito Onde é pra mim Eu quero Me enganar Eu tenho Primeiro amor É isso Que o primeiro amor O Senhor Ele encontre O seu coração Neste amor É tua Que aquilo que você Depende Deem suas adorações Você não faz a mão Pegar É o meu Reporteio Como é que desci Alec Tem que dizer Diego no plato Mas entender É o meu querido Tomara Sendo o seu Ror Não tenho ganho Não Vem o menino Caralho O seu O encontro É tremendo E toda hora até te comer A tua mente Eu vou salvar a minha cama Meu espírito olha pra mim Não suporto mais pra me mentir Não suporto mais pra me mentir Não suporto mais pra fugir Não suporto mais pra me mentir Meu espírito olha pra mim Eu quero ver que eu te amo Esse primeiro amarei Oh, oh, oh Não suporto mais pra me mentir Que dá uma bênção O movimento entre papas e matos Que dá uma bênção 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 Porque a única e a última chance Estará nosso Senhor Jesus A única e a última chance Segura aí Aí Senhor Rapaziada Como eu disse para vocês, Jesus me tornou, e Ele quer enviar você nessa luz, para o seu coração. Que o Senhor me amasca o céu sobre esse lugar, nesse momento, Pai. Que as pessoas não chegam até essa comunidade, Senhor. Em nome de Jesus que estamos aqui, porque o que vem de Deus é corpo, mas o que vem de Deus é reto, é justo, meu amor. Se liga aí. Nos trocamos inteiramente na sua presença, na sinceridade que sonha, de valer a pena. Quando a sonha suplica, chance única e última, frustrada da pintura, Jesus Cristo é a cura. Estou vendo de morte, desesperde, sem desordem, condições que calam o pobre, por isso o motivo sofre. O reba ou o reba, onde eu vou deposar, na periferia satanás, sempre por paz, desgraça. O reba ou o reba, onde eu vou deposar, na periferia satanás, sempre por paz, desgraça. Mas eu vou deposar, mas eu vou deposar, mas eu vou deposar, mas eu vou deposar, mas eu vou deposar. Mas a sua mão de parada, eu falo, tô fora, discórdia, misericórdia, claro que o povo caminhando com Deus, pra mim é que foca. Hoje eu mando consul, sabedoria, ser justo, quero pai, Deus é de festa e jamais o mundo é sujo. Viva a autoestima, as dores finas, só é grito, Jesus, certeza de vida. Quero ser um preventurado, pelo Espírito Santo guiado, perdoe, por isso a saída é você tá ligado. Preencha, Senhor, meu tempo é com seus mandamentos, preencha, meu Pai, preencha mesmo. Em nome de Jesus, peço aos animados a alimentação, em nome da luz, que resgatasse na escuridão. Porque eu caminho a verdade, a vida é só, no que nos resta, se ganha sempre o meu perdido vazio, já não interessa. Viva a autoestima, as dores, que resgatasse na escuridão, em nome da luz, que resgatasse na 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 luz. Viva a autoestima, as dores, que resgatasse na luz, que resgatasse na luz. Viva a autoestima, a luz, que resgatasse na luz, que resgatasse na luz. Correntes respondendo é que tem dor Mas foi assim na parada de tudo orne o povo Esteja no meu lugar, abençoado, sem dó Alvejado da muitas histórias, quase um forte Mas teve provado que essa vida para não deixar Que vitória o nosso não se espera O inimigo vem de fato e o dinheiro Seguindo o máximo certo não leva ninguém Tudo vazado na sua mão, não faz rápido pra fumar De nada Tudo é bom ou coisa tem difícil se não for assim Algo por trás do meu papel E a mentira O meu cara tá sempre Paz que eu tô ficando aqui Sem que eu jamais Várias em meus clientes Vícios e simpatias Concebadas nossas vagas Daí o trazido da roda Passamos a galera de cima Resposta A hora é essa As mães Suplicadas Chance Unica O de mais Primeira semana do Brasil As mães Suplicadas Chance O de mais O de mais A vida É só O que nos resta Coração De mais Desenção O que nos resta A história É só O de mais Vou te estraçalhar, não provado no mundo, Deus me dá forças pra lutar Então, essa durinha de decisão, se você incomoda, diga sim, se não incomoda, diga Serigio, adeus, é o que eu, mas quer depois do Brasil, é a temporada, sua vida é eterna O Jesus é o Senhor, o nome da paredes do seu ator, e também, mentir das garras do seu dono Mete o nosso povo, da princesa, da tela, e que cara puder, você usa a novela Se abre na TV, se contem na Bíblia, é a que te ensina, vou ter vida, quase a vida